E aí galera do YouTube, é o Agustin Drayton, mais um vídeo no canal, vou dar prosseguimento, tentar novamente aqui, porque tá brabo. Vamos lá, vamos ver daí aqui. Defender as compras que eu fiz errado aqui. Vendi. Vendi aqui sem dela, beleza, vendi. Vendi isso aqui também. Pronto. O que eu vou fazer? Fizou pro grade aí, meu parceiro. Não, vou fazer pro grade, não, vou fazer pro grade sim, vou botar mais dano. Pronto, vou botar mais dano na criatura. Agora comprar munição aqui pra ela. Fechei de munição dela aqui. Pronto. Chamaram até os dentes. Vamos lá, vamos ver. Agora vai. Se agora não for. Meu amigo. Tá complicado. Pronto. Então, vamos aqui deixar aqui. Ah, pois já me pegou. Ah, mentiroso, cara. Bicho mentiroso, cara. Por que ele me pega assim? Agora eu vou ter que me curar aqui. É desnecessário, mano. Ele já tá aqui já, ó. Desnecessário, mano. Fiz o bicho aqui, que o bicho tá nervoso. Tá nervoso, ó. O bicho aqui, ó. Tá nervoso, viu? Cadê o bicho? Já tá perto de mim já, ó. Eu vou ter que sair de perto dele, cara. Porque esse bicho tá nervoso. Bora. Mostra aí o bagulho aí. Bora, amigão. Tá, examinar. Pô, tô com aqui um... Upgrade aqui na criança, né, bicho? Upgrade aqui na criança. Ah, que isso, cara. Eu apertei. Apertei atrasado, mas apertei. Por quê? Tomar aqui um... Olha só quanta bala já tem. Pô, se eu não... Se eu não vencer agora... Porque meu amigo... Bicho é nervoso. Pô, se eu não vencer agora... Eu também aqui... O controle é totalmente horrível, esse controle aqui. Beleza. Se eu não vencer agora... Vou ver aqui de novo aqui. Se agora não for... Se eu não for... Bora, tira, tira. Tira, tira, tira. Sujou. E sujou, ó. Aí, bem... Bem na hora. Mas quando eu viro, o bicho já tá vindo aqui. É complicado. Está violento. Está violento. Beleza. Mais uma vez... Eu achava que era quatro... Que era três vezes só, velho. Bicho tá aqui... Bicho tá violento. Errou! Bicho tá violento. Tá agressivo. Tá nervoso. Bicho tá nervoso. Sai da frente, meu parceiro. Que bagulho aqui tá doido. Já tá aqui, ó. Vê aqui, ó. Não, não tá. Tá correndo aí sozinho, migão? Ih, sujou. Caraca. Correu sozinho. Ele veio pra cá, pô. Maluco. Está nervoso. Cadê? Ih, fui carregar logo agora. Agora acabou. Errou! Quase que acertou o pé. Agora ele... Eita, acertei do nada. Agora eu zero ele. Não zerei. Cara, não tem como vencer esse bicho. Não tem como vencer ele, cara. Eu sinto ele informar, mas não tem como vencer o bicho, não. É, rapaz. Bagulho que tá doido. Eu peguei aqui, mais ou menos, o macete aqui. Deixa eu levar a burdoada. O bicho já tá aqui, já. Quase que eu levo a burdoada. É, meu parceiro. E saber que é da unha, hein. Saber que é da unha, meu parceiro. Que agora não for. É, não vai, não. É, galera. Acho que vai, não. Eu devia ir aqui. Ah, não sei quando. Tá. Será que eu consegui, velho? Tá. Consegui matar o gigante, galera. Meu amigo. Difícil, hein. Consegui. O que é que é porque... Não sei. Obrigado.